Música Tamo junto pessoal, aqui com ele, com o Pio Você sabe o que é uma carrada de cebolinha? É carrada mesmo Pio? É carrada Vou acompanhar o Pio, colher a cebolinha aqui e mostrar para vocês Uma carrada de cebolinha, o que é Olha o carrinho como está Quando ela está muito grande assim Para você levar mais, aí você corta ela Entendi Só que é de facão, é melhor plantar ela assim, sem cortar Entra a buta né Pio, como é que tira tudo De uma vez só Tamo junto pessoal, e hoje Estou exclusivo aqui do Pio, bom dia Pio Opa, bom dia Beleza Pio, quanto tempo a gente não se fala Nós estamos aí né É sempre um prazer estar aqui com você Pio Desculpa aí que a minha mão está suja Imagina, que esse monte de trabalhador é assim mesmo É assim mesmo Pio, como sempre o senhor na cebolinha Desse ano, esse ano Pio, você plantou outra coisa que não foi cebolinha? Mas plantou Plantou conha, mostarda, rúcula e couve Mas a maioria é cebolinha É só cebolinha Porque toda vez que eu encontro com o Pio aqui para trabalhar com ele, ele está na cebolinha E não vi mais no Tobata, Pio, está no Tobata ainda Estou Estou Eu lembro da outra vez, tem o que, tem uns dois meses que nós gravamos o cebolinha e você estava fazendo os canteirinhos ali do outro lado Pio É assim mesmo É, e o Pio está aqui, hoje estamos em uma época fria, mas trabalha sem camisa, não tem jeito não Não tem jeito não, eu fico agoniado com camisa É Olha, tem tanta camisa espalhando pela chagra aí, olha, que eu não uso É, tira a camisa, esquece e deixa por lá É, deixa para lá, camisa, blusa, não está mais aí É, está dando nada Mas é assim mesmo Não, é assim mesmo, está certo Se não gosta, se incomoda, tem que trocar mesmo Mas não, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre essa cebolinha que o senhor está colhendo aí Está colhendo para que? Após essa cebolinha, ela não jogou adubo muito nela, ela amarelou, olha Aí eu pego ela, passar para outra terra, aqui agora Para outra terra, pega para muda? É, para muda Tá certo Um canteiro desse aqui dá para plantar seis, seis canteiros Um desse aqui, Pio, você planta seis canteiros É, de muda De muda Outra coisa, Pio, às vezes eu vejo o pessoal até umas mudas que tem ali na frente, os caras cortam a ponta da cebolinha Aqui você faz isso também? É, tipo assim, quando ela está muito grande assim, para você levar mais, aí você corta ela Tipo assim, não é? Entendi Só que é de facão, aí fica assim Aí você leva bastante do carrinho, entendeu? Ah tá, é mais para o volume então, Pio É, é E assim aí leva pouco Não tem assim um segredo de plantar ela cortada e tal? Tem, tem sim Tem também? É melhor plantar ela assim, sem cortar Sem cortar? É Olha aí, ó Então já vamos deixar isso de dica para o pessoal Agora, Pio, o porquê? Sabe o porquê ou não? Olha aí Essa foi a grandona dela, vai morrer Aí esse broto vem Aí se você cortar aqui Você errar o corte, vai cortar o oinho dela aqui, ó Ah, entendi Isso é o oinho dela, ó Aí você tira Aí cortou, aí já não nasce mais Já não produz Tira o brotinho É, se cortar É, entendi Eu entendi Porque o brotinho na verdade ele está novo ali Ele está crescendo, né? Está crescendo, é Corta aí Essas grandonas não afetam tanto Agora o brotinho você acaba afetando É, acaba Os montinhos aqui que você faz só para carregar mesmo, né? É É Não tem assim uma quantidade exata De carregar? É, tipo assim Eu vou fazer um montinho de dez, de vinte Não É mais ou menos assim É Mas é para carregar, né? Para não ficar espalhado É Eu faço aqui, eu tiro o quê? Três quartos aqui dá para eu levar Para não ficar arrancado aqui, entendeu? Entendi, claro Tipo daqui para lá eu arranco Tá certo Aí pronto, lá eu deixo uma parte para eu arrancar Boa Outra pergunta que eu ia te fazer, Pio Aqui, ó Esse espacinho que está aqui Tirou tudo para muda ou não? Foi tudo para muda Tudo para muda E esse retinho para lá Vai ser tudo para muda também? Pessoal que tem até na estrada ali Vai ser para muda também Ó então Guavá deixou essa quadra todinha para muda Essa quadra é para muda Todinha aqui, ó Olha aí, boa O agricultor esperto é assim Tem que saber trabalhar, né? Exatamente É Saber trabalhar Para nunca faltar É isso mesmo Essa muda aqui É boa A melhor coisa que tem é isso aqui, ó É, né? Se você não tirar Você planta, replanta Entendi É O cara tendo uma cebolinha dessa na roça dele Nunca mais vai ficar sem Não, fica não Fica não Não Se o cara souber trabalhar mesmo É Se você tiver dez canteiros Você vende oito E tira dois Os dois dá para encher os dez de novo Aí, ó É Ainda Consegue se virar bem É Tendo essa cebolinha aí Para muda Na roça É que é E é pedra buta, né Pio? Como é que tira tudo De uma vez só Aí, ó Rapaz, ó Rapaz, isso é É Pio, quanto tempo de agricultor? Agora Agora eu vou dizer uma coisa para você Me pegou Eu tenho É porque eu só rendi conta Eu comecei com cinco anos Comecei com cinco anos Tem quarenta e nove Agora eu Quarenta e nove anos É Quarenta anos Quarenta e quatro anos na produção aí Rapaz, desde que nasceu Pio Desde que eu nasci Desde que nasceu Na cabeça É na agricultura A primeira coisa minha Foi samir a palma Comida de boi De gato Na cabeça assim, ó Samirando nas colas Cinco anos É? E aquilo lá tem uns espinhos Tem não Pio? Tem A minha cabeça ficava furada direto Ah De noite era minha mãe Que ia catar os espinhos Hum Era Que saia da palma E isso aonde Pio? Isso era no Na Paraíba Na Paraíba Monteiro Monteiro E só de lá Ah, um abraço para todo mundo de Monteiro aí É isso aí Pio, vai tirar o canteiro todo? Vou não Só Vou fazer uma base assim Enquanto leva lá Que amanhã é sabadão nós não planta né? Certo Aí Vou fazer uma base lá para Só espalhar lá Para plantar o que tem pronto Certo Pio Que a tarde eu vou fazer canteiro de novo Boa Vai fazer Ih, é por aqui Pio Ou é outro cante que você vai fazer? É, na outra quadra Na outra quadra Aí já pega o tobatão Corta lá e É Já é Fazer mais canteiro que Tem muita simbola para muda É Tem bastante canteiro para fazer também Aí pronto Aí é assim Assim É 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 O negócio é assim Acabando Vai longe Vai Ó Pio O que? Sete Vai Dez minutos Tirou metade do canteiro Agora tá bom Fazer a carrada Fazer a carrada Agora vamos saber Pio Isso tudo aqui cabe numa viagem só no carrinho? Cabe Rapaz, será Pio? Ainda cabe mais Cabe mais ainda? Cabe Ó aqui ó Aqui tem o segredo de fazer a carrada também Ah é? Tem Ó, nós vamos saber agora Fazer uma... Como é que chama carrada de cebolinha no carrinho? Eu chamo carrada Carrada É Vamos ver como o Pio faz essa carrada de cebolinha aí Tá vendo? Ó as moldonas de cebolinha Essa tá com a raiz grande hein Pio? Tá Tá boa de plantar Rapaz Tem gente que faz redonda, eu faço quadrada Faz quadrada Faz quadrada Quadrada que ela leva mais E aí Você vai ver, não quase vai aí Ah não, vai O carrinho não vai nem encher Só o jeito que o senhor jogou aí Já dá para Perceber Já está dando fome É o cheiro da cebolinha É Eu falo para todo mundo Que na roça você está colhendo o Pio Não sei que eu estou com o senhor na cabeça Eu falo para o pessoal Pio Que na roça você está colhendo O cheiro vem e dá fome Vem, vem e dá fome Vem e dá fome Falo para todo mundo aí ó Tá achando que é só eu Não é só eu não O Pio também O cheirinho de cebola De coentro Exato O coentro é mais ainda É mais ainda É mais ainda Mas é assim mesmo É isso mesmo É isso mesmo É Pio, você tem razão, cabia muito mais mesmo Cabe 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 bastante Simbora Simbora, é Com certinho Cabia mais, sabia? Cabia mais É que no finalzinho você fechou para segurar né Pio? É para segurar, senão ela cai no caminho Boa Aí tem que ser assim Vamos lá Vamos embora Vamos embora Anteirinho estava cheio hein Agora Vazio Agora é a hora do nosso velho novo convite Sigam nossas redes sociais Arroba o Agronos Tamo junto Um abraço para você Jailson Jailson nosso seguidor de muitos anos aí Tamo junto Um abraço para o Sérgio também De Minas Gerais Abraço Tarcísio de Brasília meu primo Bora Tchau